Aí ó, a pessoa que tá concorrendo com o violino e tudo mais aí, a pessoa que tá concorrendo na Grande Rio é o Menunha, o Adão, o Anísio e tem outro parceiro agora que surgiu o nome agora aí, mas tá aí, história pra minar um povo patriota, Grande Rio 95. Música 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 É um enredo do carro.